Alessandro Você é show Olha o escurizinho aqui Boa noite, boa noite galerinha do Free Fire Ai galerinha do Free Fuzz Só capa, troca Opa! Tá bom, vai Quem nombrou a pelão Beleza, vai Chega, vai Não devia ter pedido isso Beleza, vamos lá O negócio é o seguinte O que vai ser o desafio gente Muito simples Hoje, finalmente o dia Que eu vou ficar mil reais mais pobre E algum de vocês vai ficar mil reais mais rico O desafio vai ser muito simples Não vai dar pra fazer time Eu espero Eu sei que você sempre arranja uma maneira de me surpreender Mas eu acho que dessa vez realmente não vai ter E se eu descobrir que de alguma maneira Vocês fizeram time A gente invalida todo o desafio E começa tudo de novo Então o negócio vai ser o seguinte Quem minerar mil pedras primeiro Ganha os mil reais Tá bom? Não tem limite de tempo É quem minerar mil pedras primeiro O que vocês precisam saber? O servidor tá no Peaceful É, acho que não Acho que mob tem Porque eu acho que eu vi uma ovelha Qual pedra Tem que ser aquela lisa Não é cobblestone É a lisa É stone mesmo E quantos packs Sei eu quantos packs dá São mil pedras Que tem que minerar Assim que a primeira pessoa a minerar Quer ver? Vou até fazer aqui pra vocês Mil blocos Vocês não querem mil reais? Mil blocos É, cadê galo hein? Vou fazer o exemplo pra vocês aqui Tem o placar ali Certo? Então As primeiras quinze pessoas Vão ficar aparecendo no painel Tá? E vai aparecer É O servidor ele tá com Keep Inventory Então mesmo se vocês morrerem Vocês ficam com Tudo que vocês pegaram Lógico que se você morrer Não zera Só contagem de pedra Eu não vou dar picareta Vocês tem que se virar É Tem que esquentar as pedras Não É só destruir gente Eu fiz ali É só destruir E pá Não precisa segurar Não precisa tá no inventário As pedras É só destruir Tá? É Pode PVP O PVP tá desligado Mas lógico que dá pra você pegar o balde E matar o outro Só que Tem que keep Inventory Então tipo Não adianta muito Entendeu? Vai galera Todo mundo junto aqui ó Junta aqui pra mim Pra sair no vídeo ó Todo mundo pulando aqui ó Os trinta vencedores Dos desafios Beleza É Por que que eu fiz Esses negócios aqui De É Bedrock Pra se ficarem destruindo O respawn É Esses não caem no void Né Mas enfim É Vamos lá hein Então Sem mais delongas Deixa eu pegar aqui Eu vou liberar vocês hein Vamos lá hein galera Todo mundo pronto? Um Dois Três Já Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa A destruir uma pedra Todo mundo foi Ah Eu esqueci de falar uma outra coisa Tem um world border Viu Então não dá pra ir muito longe Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa Ela destruiu uma pedra Guardinho fez o workbench Black Caraca Olha os cara Black Black já tá Na liderança Com oito pedras Ai Black Falta só 999 Master Master passou na frente Master com 16 Craft Passou na frente Caraca Tá muito disputado Craft Gamer Ah é Craft Só faltam 970 960 Give Galen Não é Effect Give Galen Tiago PVP Destruindo agora Galera É Só lembrando pra vocês Tá Tá valendo mil reais Tiago é o primeiro a bater sem pedras Hein Vamos ver o Sef Sef em segundo Um monte de gente Agora com 100 Zchados focado aqui Sef teve que parar pra fazer a picareta Tiago passou Todo mundo mega focado O craft caiu na lava Tiago se aproximando Das 200, seu sim caiu Em cima do Tiago Seth tá atrás Shadows, Flock Não tem ninguém com picareta de metal Vocês não vão nem tentar Black tá com a picareta de metal Hopper Tá com a picareta de ouro, Hopper Olha, agora foi Tec, 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 tec Tiago bateu Uns 200 pedras, hein Black caiu aqui do nada Galera focada Nem respira Tiago, consegue falar no Discord, Tiago? Claro, meu querido Fala aí, o que você tá achando do desafio? Você tá liderando Eu acho complicado, né? Tem táticas diferentes Tudo pode mudar Mas vamos tentar pegar a liderança, né? Ficar aqui, mantendo Vamos ver se a gente consegue ganhar esses mil reais É, você tá se aproximando É, você tá se aproximando aos 300 O que você vai fazer com os mil reais? Eu não sei Eu tô tendo que arrumar meu celular Que quebrou ultimamente Por causa que eu tô tendo umas aulas online Assim É complicado Com o resto eu não sei Acho que eu vou tentar Acho que a maioria vai vir pros meus pais mesmo Por causa que minha avó teve um ataque cardíaco É um pouco complicado Caramba, cara Boa Sempre bom ajudar a família aí Seus pais sabem que você tá participando do desafio? Sim Boa, boa Tão torcendo pra você aí? Tão Boa, boa Milão, hein? Corre aí que o Shadows tá logo na sua cola Vamos lá visitar o Shadows 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 Consegue falar no Discord? Saca, velho O cara tá Tá roubando O que tem as pedras Não, mano Não é roubar pedra É só destruir Não é quantas pedras tem no seu inventário Quantas você destrói E aí, Shadows Consegue falar no Discord? Consigo E aí O que você tá achando aí? Você tá quase chegando, cara O que você vai fazer com os mil reais? Vou falar mais coisa pro PC, né? Tá mais liso Aumentar os FPS Boa Pra ver se ganha mais desafio, né? Vou pegar mais mil reais, né? E sua família aí? Sabe que você tá participando do desafio? Sabe? Tão torcendo aqui Boa, boa, boa Ih, ó Shorai no purê Disparou E aí, Shorai Cadê sua skin, cara? Fala aí no Discord Não consegue falar? Tô concentrado demais pra fazer isso Ah, cara Você vacilou Tem que deixar o botão de desmutar No shortcut aí No atalho É Você teve que falar agora E você? O que você vai fazer se você ganhar os mil reais? Abrir um server 24 horas Como eu tô sempre falando no chat, mano Não vai mais Cumprir a promessa, mano Eu vou abrir um server 24 horas, mano E vai vender Premium account? Negativo Pô, cara Achei que você era empreendedor Ia transformar os mil reais em 10 mil Não Bom, tudo bem Você pegou a liderança agora, hein? Tá chegando quase nos 500 Parece que eu tô com Com quem eu coloco no Discord pra falar Perde a liderança Ué, você encontrou alguém aqui? Ah, não Olha só a própria casa Beleza Vamos falar com o Apple Gold Apple Gold Consegue falar no Discord, Apple Gold? Opa Consigo E aí O que você vai fazer com os mil reais? Eu não sei direito Eu tô pensando Comprar um Windows Com o meu computador Com o Linux Ah Ou isso mesmo Recomendo você comprar um microfone também, cara Tá meio chiado Mas boa, hein? Tá quente Tá na liderança aí 10 pedras de liderança, hein? Já passamos da metade do desafio Vamos ver quem vai atingir aí A marca de mil primeiro, hein? Boa Vamos lá visitar o Tarsol Tarsol? Tarsol, consegue falar aí no Discord, Tarsol? Opa, alô Consegui que sim, mano E aí, Tarsol? Tá me ouvindo? O que você vai fazer com os mil reais? Mano Eu acho que eu vou Comprar um fone, velho Porque o Meu fone Tô usando Tendo que usar pelo celular E aí Tá muito ruim Mas acho que eu vou guardar também um pouco Não vou gastar tudo assim, não E Não sei se eu vou gastar tudo em PC, assim Acho que eu vou guardar Boa Comprar umas ações da Magazine Luiza É isso Virar bilionário E sua família Sabe que você tá participando do desafio? Então Eu falei que pra eles Que às oito eu tinha que estar em casa Com certeza Mas falando que Dois mil reais Eu não falei não Boa, boa, boa Vamos ver quem mais tá aqui Apple Gold Criou uma boa distância Entre todo mundo Seiscentos e vinte e três pedras Quebradas Deixa eu ver aqui De cima Acompanhar aqui Apple Gold Deixa eu ver aqui Dá um TP na Galix E aí Galix Consegue falar aí? Dá não É cara Quem conseguiu investir aí Numa picareta de diamante Valeu a pena Apple Gold Abrindo uma diferença agora Monstruosa Setecentos Apple Gold Vamos lá Vamos lá Apple Gold Fala pra mim aí Tá com as mãos tremendo? Tá suando? Boa, cara Continua aí Continua aí Que a galera Tá chegando em você aí Galix agora Seiscentos e oitenta Pinguim morreu O que aconteceu aí Pinguim Que você morreu? Eu fui tentar voltar Pra superfície Só que eu tô Sem nenhum item agora Putz, cara Vamos lá Vamos lá O que que esse geleia Tá aprontando aí? Medir geleia Fala aí, Pedro O que que você tá aprontando? Eu já sei que não tem como eu ganhar Então eu tô fazendo uns Ai, tá pego O bloco buguado Ah, tá indo lá Na minha mesa Na minha nuvem É Também Mas então Esse equipe inventor Ele seu Ah, voltou aqui Meu bloco Não, o que é isso, mano? Tá destruindo minhas coisas O que é isso? Segressividade Lógico, cara Você quer ir na minha Não adianta você Vim aqui Hoje ele é 3, mano Eu consigo Sou um pro player De Minecraft Tá cheio de Barreira aqui Você não vai conseguir entrar, não Vamos ver Vamos ver Você mexer nas minhas coisas aqui Você vai ver comigo, hein Eu tô um pouco bravo aqui Que tem um cara que não para de me atrapalhar Ele só fica na minha frente aqui Os troll Apple gold Apple gold Se aproximando aí Apple Barra kill Lógico que não Por que que eu vou dar barra kill Se aproximando da 900, hein Para de tentar subir lá Que inferno Ah, mano Eu tô Uma paz Paz e amor, velho Então eu só Tentando ver Uma Só nuvem Ah, velho Eu queria ver uns com um monte de bloco, mano Ver se ele me proibiu Sempre tem um espertinho Mano, tem um bloco ainda Vou embora o bloco Tamo na paz lá Vai, Apple 30 20 Vai, Apple Corre, Apple Tá chegando, cara Tá chegando Nossa, olha Olha Nossa, nem vou falar nada Olha o perigo Apple 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 Grita aí, Apple Quero ver Parabéns Ganhou mil reais Mil reais Mil reais Você ganhou mil reais, Apple Quem é que tá aí com você? Meu pai Minha mãe Minha irmã Ah, é? Boa Caralho Você é show Como você se atreve De se chamar de galo em neve Você é quente, cara